E aí galera, o que que é isso? Tamo junto, fazer perna aí ó, perna pra quem te quer. Ó a comidinha dos passarinhos ó, os caras deixam a comidinha no inverno, passarinho no inverno não se esconde cara, não vai vir ó, deixaram a comida do passarinho, o passarinho não veio, filho pra caralho velho. Pois é velho, pode avisar contigo aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. O quadro certinho? Tamo junto, filmou, tava meio filmado, meio sim, meio não, tá bom.